Em 2018, todo mundo foi pego de surpresa com o primeiro filme dessa franquia. Nunca houve na história dos filmes pós-apocalípticos o uso do som como causa da catástrofe humana. Quando a gente estava acostumado com filmes desse nicho, cheio de explosões, desastres naturais, gritaria, aqui a gente tem o silêncio como a principal ferramenta para sobreviver. Um Lugar Silencioso foi muito bem recebido pelo público e também pela crítica. Isso só somou com uma produção bastante intrigante, em suspense tenso e cheio de atuações memoráveis. Dirigido pelo John Kaczynski, que também é o protagonista do filme, ao lado da Emily Blunt, acompanhamos uma família tentando sobreviver após criaturas alienígenas invadir a Terra e atacar as pessoas através do barulho. O filme foi tão bem que arrecadou mais de 500 milhões de dólares de bilheteria e isso já garantiu a sua continuação. Continuação essa que se chamaria Um Lugar Silencioso 2. Nele a gente acompanha a mesma família, só que agora não só tentando sobreviver, como também a procura de um refúgio. Ao mesmo tempo que eles lidam com problemas causados lá no primeiro filme. Eu confesso que esse segundo filme dessa franquia não me agradou tanto, eu acho ele um tanto reducionista. Isso porque ele repete algo que a gente já tinha visto, toda aquela novidade do primeiro filme, ela é trazida de volta à tona. Tem vários arcos que eu achei que tivessem sido esclarecidos e resolvidos lá no primeiro filme. Aqui eles se repetem, então eu acho que se torna um filme um pouco repetitivo. Só que mesmo com esses arcos reciclados, a gente tem uma adição que é a possibilidade desses personagens encontrarem um refúgio, encontrarem um lugar onde eles não precisam lutar para sobreviver. Além, claro, de apresentarem novos personagens que somam a esse universo que a gente já sabia que seria uma franquia. E é aí que foi anunciado um novo filme de Um Lugar Silencioso. E aqui não é Um Lugar Silencioso 3, e sim um spin-off dessa franquia. O filme traz um novo elenco e um lugar novo para ser explorado, além de mostrar como tudo começou. Eu fui convidado para ver esse filme na cabine de imprensa e vou contar tudo aqui que eu achei sobre ele, claro, sem spoiler ou sem grandes spoilers. Vou contar uma coisinha aqui e outra ali que tenho certeza que não vai estragar sua experiência. Lembrando que se você não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, eu falo sobre filme, sobre série. Se você puder deixar o like, o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Quando eu fui chamado para a cabine de imprensa, um dia antes, no caso, eu vi o filme ontem, e com o embargo para hoje de manhã, no caso, o dia da estreia, eu imaginei que esse filme fosse uma bomba. Isso porque é uma estratégia dos estúdios em segurar ao máximo a opinião dos críticos sobre o filme antes da sua estreia. Assim, o público tem menos chance de formar uma opinião antes de ir lá pagar o ingresso no cinema. Mas olha, esse aqui não foi o caso, eu já adianto que o filme não tem nada de ruim. O Lugar Silencioso, dia 1, tem uma história muito boa, um elenco bastante interessante, que tem bastante química, e é um filme que conseguiu me entreter muito, apesar de alguns problemas que eu vou falar aqui mais pra frente. Pra começar, ele se passa em Nova York, diferente da cidade pequena que a gente já tinha visto nos dois primeiros filmes. E é interessante que seja em Nova York, porque ela é considerada uma das cidades mais barulhentas do mundo. E nele passamos a acompanhar a Sam, interpretada pela maravilhosa, incrível Lupita Nyong. Ela é uma mulher que tá passando por um grave problema de saúde, e está internada em uma clínica. Ela também tem um gato, que funciona como seu apoio emocional. E esse gatinho é a coisa mais fofa do mundo, sério, é muito, muito bonitinho ver ele em cena. Ele é tipo o Messi de anatomia de uma queda dessa edição. E aí a Sam, junto de outros pacientes, vão até a cidade de Nova York, pra assistir um show de marionetes. E é lá onde todo o caos começa a acontecer. E aí, no meio do caminho, a Sam acaba encontrando o Eric, que é interpretado pelo Joseph Quinn. Ele é um homem que tá ali também, assim como ela, tentando sobreviver a essas criaturas. Então os dois, juntos desse gatinho, percorrem por toda Nova York, tentando sobreviver no completo silêncio. Eu gostei muito do fato de eles explorarem outras cidades, porque a gente não tinha muita dimensão do estrago, né, que essas criaturas alienígenas tinham feito lá nos dois primeiros filmes. E a escolha de Nova York, como eu falei, foi perfeita, porque é uma cidade extremamente barulhenta, e o caos seria gigantesco. A forma como a tensão vai se criando, na medida que os bichos, né, os monstros estão chegando, também é muito interessante. Isso porque ele é inserido ali, aos poucos, no plano de fundo, na história. Olha, a gente vê aviões a jato passando muito depressa, os carros correndo, pessoas já bastante assustadas ali, e toda essa tensão vai crescendo. E a gente sabe o que está por vir, mas os protagonistas ainda não. Outro ponto que eu achei bastante interessante foi a forma como o governo tenta se comunicar com as pessoas. A gente não vê isso nos dois primeiros filmes, afinal, essa família, ela tá isolada, ela tá numa cidade pequena, onde não tem outras pessoas. Aqui não, a gente tem o governo tentando avisar e instruir a população pra sobreviver. Mas claro que esses avisos do governo também tem consequências, afinal, eles precisam falar, emitir barulho pra avisar. Isso acaba chamando ainda mais as criaturas. Criaturas essas que são em grande quantidade. Eu acho que aqui, pela primeira vez, a gente tem essa noção do tanto de monstros que estão no planeta. E a escolha da Lupita não podia ser mais certeira. Que atriz sensacional. Ela já tinha demonstrado ser muito boa no suspense. A gente já tinha visto ela no filme Nós, que é um filme incrível. Foi um pecado ela não ter sido indicada ao Oscar pela sua atuação. Aqui, ela traz também toda essa carga emocional. É uma atriz extremamente expressiva e funciona muito bem nessa história. A personagem dela é uma mulher forte, mas bastante sofrida, porém também bastante emotiva. Mas ela tenta reprimir essa emoção, essa fraqueza. E é o oposto do Eric, que eu, assistindo, tive a impressão de que ele era mais como um Golden Retriever. Isso porque ele é um personagem bastante emotivo, que demonstra as suas emoções, e ele é meio bobinho, assim. E funcionou bastante. Eu acho que esses opostos deram uma adição muito boa pro roteiro. Outra coisa que eu preciso falar são os efeitos especiais. Me incomodava um pouco, eu confesso, lá nos dois primeiros filmes. Eu achava que as criaturas, né, elas não estavam muito bem encaixadas ali nos planos e tal. Mas eu acho que aqui elas estão muito melhores. Dá pra ver ali todos os detalhes dos bichos e tal. E também a gente vê a cidade sendo destruída, né, Nova York sendo destruída. A gente já viu em diversos outros filmes, mas eu acho que aqui eles mostram muito bem essa catástrofe, né, e, enfim, os prédios depredados, enfim, tudo ao chão, assim. Tá realmente muito, muito bem feito. A história também tem pontos de alívio muito bem definidos. Ou seja, não é só aquela ação, 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 que você fica cansado. Ela tem algumas pausas dramáticas, inclusive, que funcionam muito bem. Aí você dá aquela respirada junto dos personagens e aí depois volta, né, toda a ação. Você não se sente cansado assistindo no cinema, sabe? Porém, eu preciso ressaltar alguns pontos negativos que eu achei enquanto assistia. O primeiro é a falta de silêncio na história. Pois é. No primeiro filme, a gente tinha o silêncio como uma ferramenta pra criar todo esse suspense. Era um filme basicamente em silêncio mesmo. Porém, aqui, eu acho que a gente é atrapalhado pela trilha sonora. Isso porque eles tentam colocar uma trilha emocionante em algumas cenas, justamente pra forçar o telespectador a se emocionar com tudo aquilo. Mas eu acho que a trilha, em alguns momentos, ela atrapalha e ela foge da ideia de silêncio, né, que é pregada no filme. Então você tá vendo ali aqueles personagens tentando sobreviver, eles fazendo o máximo possível pra não fazer barulho. Aí vem essa trilha pra poder fazer com que a gente sinta alguma emoção. Um outro ponto também que me fez ficar bastante pensativo é sobre a aceitação dos novaiorquinos. Como eu já falei aqui, é uma cidade extremamente barulhenta, onde as pessoas, elas não têm consciência do tanto de barulho que elas fazem. Só que com a chegada desses monstros, eles se tornam as pessoas mais silenciosas do mundo, tipo, em minutos. Eu acho que faltou justamente essa crítica das pessoas pararem pra pensar no quanto de barulho elas fazem. Esses pontos me incomodaram, mas não atrapalharam em nada na minha experiência. Um lugar silencioso, dia 1, como eu falei, é um spin-off, é uma adição a essa franquia. E ele não é uma novidade, porque o dia 1 já tinha sido mostrado como um flashback no segundo filme, só que da perspectiva daquela família. Mas eu acredito que esse filme aqui não for por acaso, porque ele vai ter sim uma conexão com aquela família dos dois primeiros filmes. Isso porque o personagem R, interpretado pelo Jimman Halson, ele está no segundo filme e é mostrado aqui nesse terceiro. Ele aparece até no trailer já. Ele pode ser esse elo que liga esses personagens de alguma forma. E certamente teremos um quarto filme dessa franquia que vai ligar toda essa história. Se tem uma coisa que a franquia Um Lugar Silencioso soube fazer, foi ligar todos os pontos da história. O primeiro e o segundo filme eu achei bastante interessante, que eles foram gravados muito próximos um do outro. Isso porque as crianças mostradas no filme aparentam que não cresceram tanto. Não foi aquele espaço muito grande que você já olha e a criança está enorme já. Não, eu acho que eles foram gravados muito próximos. E eles tiveram todo esse cuidado para mostrar isso. Então eu acredito muito que vão ter esse cuidado também para ligar essa história. Mas aí você me pergunta, Caco, eu não assisti os dois primeiros filmes. Tudo bem, eu assisti esse? Sem problema nenhum, gente. Porque, como eu falei, não tem necessariamente a ver com os dois primeiros filmes. Então é uma nova história e você pode assistir pela primeira vez sem problema nenhum. E apesar dos pontos altos e baixos, como eu falei, vale muito a pena assistir. Ele estreia hoje, no dia 27 de junho, nos cinemas do Brasil. Eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham, quais são as expectativas de vocês sobre esse filme. Por favor, deixem aqui nos comentários. Também comenta aqui qual dos filmes você mais gosta. Eu, por exemplo, gosto muito do primeiro filme. Enfim, vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like, como eu falei, que vai me ajudar bastante. Até a próxima. Tchau!